Sites indesejáveis, aquele famoso site proibido, aquele site pra maiores de 18 anos. Cê sabe que tem, tipo assim, obviamente não é todo mundo que pode ver esses sites. Pensando nisso, molecada, hoje eu pensei em fazer uma brincadeira aqui junto com os meus amigos. Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meus manos. Esquema de hoje vai ser o seguinte. Agora, nesse exato momento, ali dentro de casa, tá acontecendo uma reunião. Tá o Edu, tá o Portuga, tá o Bart, tá o Dick, tá o Paulinho, tá o Chris Brown. Tem um monte de gente ali agora, ali dentro de casa. Por isso até que eu tô aqui fora, ó. Tô exatamente onde não tem ninguém, ó. Tô bem, bem, bem longe deles. E o esquema é simples. O que eu quero fazer hoje, a dinâmica toda vai envolver uma única coisa. Lá no meu quarto. Hoje eu vou chamar os meus amigos, inventando um esquema que eu preciso de uma ajuda lá no quarto. Mas na verdade eu não preciso de ajuda nenhuma. Quando eles chegarem lá no quarto, eu vou falar que eu preciso, ficticiamente, trocar de roupa. E pra eles esperarem ali, ali no quarto mesmo. Enquanto eu tô trocando de roupa lá no meu armário, sacou? Eu deixei duas câmeras gravando lá fora. Uma no cantinho da tela, bem pequenininha, pra eles não perceberem. E a outra é a câmera que eu uso normalmente pra fazer lives ou pra fazer as minhas gameplays. Basicamente vai funcionar como? Quando eu estiver dentro do armário, eu vou dar um play em um desses vídeos proibidos. Esses sites indesejáveis. E eu quero ver qual vai ser a reação dos meninos. Porque, tipo assim, eu sei que muitos de vocês vão falar assim, Ah, mas como que você vai dar play sendo que você tá lá no armário? Então eu vou usar um programinha pra entrar no meu computador pelo meu celular. E aí eu vou dar play no vídeo que vai tá rolando em um desses sites indesejáveis. E eu quero muito ver a reação deles. Porque, mano, vai ser muito, muito bizarro. Mas o esquema é, na verdade. Eu quero ver qual vai ser a reação, porque cada um reage de uma forma diferente. Vamos ver então o que eles vão fazer. Pra começo de conversa, gente, eu tô pensando em fazer isso com o Bart. Porque o Bart, ele é novo, ele não conhece mais ou menos como a gente faz as coisas aqui. Então vai ser muito hilário sabendo da parte deles. Vamos lá então, molecada. Eu já tô aqui com a GoPro. Já tô aqui também com a câmera aqui da webcam. A GoPro eu vou deixar aqui. Ó, vocês tão me vendo aqui pela GoPro, ó. Deixando ela aqui. E eu vou colocar, eu vou colocar esse negocinho aqui em cima. Pra dar meio que uma disfarçada, tá ligado? Só um meio que disfarçada. Mano, deixa eu pegar um fio maior, tá ligado? Pegar um fio maior, umas coisas assim, nada a ver, tá ligado? Pra ele bater o olho e falar assim, mano, não tem como ser pegadinha. Peraí, molecada. Tá. Tá funcionando, tá funcionando. Tá tudo já no esquema. O site tá aqui nessa aba aqui, ó. Uma dessas abas aqui. E eu já tô no pente aqui, ó. Porque, ó. Ó, tá vendo? Eu tô mexendo aqui. E ali, ó o mouse ali, ó. Então, já tá tudo no esquema. Vamos lá, então. Eu vou chamar o Bart. Porque o Bart que mexe com FPV e com drone, ele tá aqui hoje. Mano, pra eu ver a reação dele. Ô, Bart. Dá um help aqui pra mim, rapidão. Rapidinho. Peraí. Não, pode, pode, pode. Relaxa. Peraí, deixa eu só... Deixa eu só trocar de roupa aqui, rapidão, mano. Vai. Peraí, eu vou trocar de roupa aqui, rapidinho. Peraí. Já se escribe esse, já. É muito c******o. Tô esperando daqui a pouco Por favor Não, na verdade eu gostei Não fala com os outros Eu quero ver a reação do Portanto Ele é meu Nossa Vamos andar, vamos andar Mano, eu já dei uma pausa De uns 10 a 15 minutos Só pra esfriar um pouco Os ânimos aqui Qual vai ser o esquema aqui agora? Embaixo tá o Edu, o Tiff e o Paulinho Tem três, eu acho que eu vou chamar o Paulinho Porque o Paulinho é pau pra toda obra Eu já peguei e falei assim Nossa, vou pegar um bagulho Vai doer muito minhas costas lá em cima E aí eu falei assim, se você precisar de ajuda Você pode me ajudar? Ele não, de boa, relaxa Fica tranquilo Então chegou o Paulinho Chegou a hora Só vou escolher aqui o vídeo perfeito pra ele Porque eu acho que ele vai ficar em choque, mano Na hora que ele ver Vamos lá então, senhores Só preciso saber onde tá meu celular Porque eu esqueci, eu perdi onde tá meu celular, mano Acho que meu celular, meu celular tá aqui Nossa, ainda tá ligado no TeamViewer ali, ó Ainda tá ligado no TeamViewer Deixa eu ver se a câmera aqui também tá certa A câmera tá certa, a câmera tá certa Vamos lá, vamos lá Paulinho! Ô! Ô! Dá um help aqui! O quê? Peraí, deixa eu desmontar o bagulho aqui Não tem nenhuma, mano Não tem o caraca Que lindo Tô falando sério Cadê? Câmera, mano Tem que levar essas p*** pra lá embaixo Câmera, mano P*** Ô, pau Ô, Paulinho Pô, meu filho, filha da f***, saiu daqui Pega, f***, que isso? Olha lá, não, você Ele tá se divertindo aqui, filho Os caras fecharam a porta, mano Os caras fecharam a porta, mano Deixa eu parar essa bosta aqui, mano Que foi, mano? Que foi, mano? Por que? Pô, botou o maluco sentando a piaba no outro lado O que? Sentando a piaba no outro lado, cara O pescador e o peixe, filho Falou o cão de boca no anzol O que aconteceu, gente? Mano, mano, doido é o f*** dele, né? Se divertindo com o bagulho lá, mano É arracona, mano Eu tava esperando Ai, cara Ai, Deus Não gostou do que viu, não, Chris, bro? Ficou doido Não, filho, acha? Você tava só aproveitando Não, você mostrou pra quem aquilo lá O Paulinho Cadê o Paulinho? Paulinho tá lá procurando o site Que é isso, mano? Olha ele Repete aí, seu bosta Eu não falei nada Vai, fala aí Crisão, cara Fala da minha presença aí Ô, Crisão, que maluco, cara Tá difícil Tá difícil pegar o cê, hein? Você tá macaco velho, hein, mano? Tá maluco Não, olha assim com a darua Tá sempre a câmera Ali na cama Ali no chão Ó Ó quem levou um susto aí O Paulinho chegou lá embaixo Agora eu botou um vídeo Que eu já vi lá Semana passada Tentando Mano, o Portuga não tá aqui, velho Cadê, mano? Cadê o Portuga? Que é isso aqui, Portuga? Que é isso aqui, Portuga? O papo é esse, Portuga? Portuga? Ó, os caras some, velho Os caras some quando eu vou fazer a pegadinha com eles, mano Os caras é pilantra, mano Caramba, velho Ó, eu vou fazer o seguinte, molecada Portuga se safou dessa, né? Mas não se safou, não Próximo que eu vou fazer Eu vou tirar esse PC aqui dele, mano Sem brincadeira nenhuma Tá vendo esse PC aqui do Portuga? Tá vendo essa coisa maravilhosa? Pois é, mano Vocês deixarem muito like Eu vou desmontar esse PC aqui dele Mas ó, não é pra contar pra ele, hein Porque eu sei que muitos de vocês vão lá no vídeo dele e contam, viu? Seus bocudos do caramba Fica quieto Porque senão eu não vou poder fazer Ainda não entendi o que que é essa mulher aqui, mano Portuga, que papo é esse, velho? Mas é isso, molecada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Super engraçado E na verdade eu não imaginava que eles iam ter esse tipo de reação, mano Muito, muito hilário mesmo O que nós vamos fazer é o seguinte Deixem ideias aqui nos comentários Pra eu pegar e fazer de trollagem pra eles Que eu já vi Essa na verdade foi uma ideia que vocês mandaram aí nos comentários Não sei se vocês estão sabendo, tá? E tipo assim E eu tô muito ansioso pra saber Porque tipo assim Agora eles devem estar todo mundo comentando lá embaixo, mano Do que que aconteceu aqui Se vocês quiserem eu trago essa parte 2 Só dos comentários dele Porque eles, mano Eles estão cada um chutando balde lá embaixo agora Nesse exato momento que a gente tá fazendo essa gravação aqui agora Fechou? Mas mano, agradeço demais o apoio de todo mundo Não esquece de deixar o like E é isso Eu vou ficando por aqui Até amanhã com mais um vídeo Um grande abraço Tchau Tchau